Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa louco Um arca limpa a dinheiro só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da pele Eu te pego com força, não pede nada a boca Tô chum de lê Olha que eu faço o meu jeitinho com amor e carinho Seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, essa é a média de lobezinho E seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, essa é a média de lobezinho Olha que eu te pego com força, não pede nada a boca É que eu te deixo suado, tu me deixa louco Um arca limpa a dinheiro só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da pele Olha que eu te pego com força, não pede nada a boca É que eu te deixo suado, não pede nada a boca Olha que eu faço o meu jeitinho com amor e carinho É que eu te pego com força, não pede nada a boca E quando eu te encontrar, essa é a média de lobezinho E seu corpo suado e você por cima de mim E a sequência de... é briga? É só da polícia militar É só da urigana ali, ó É o que aí?